Minha acomodação vai ser num tal de Campus Hub, na cidade de Emicida. E agora, muito longe de St. Julian's? Me ajuda! Hello, Malta! Hello, Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta. Bianca por aqui. E se você teve um mini ataque cardíaco quando você viu onde que ia ser a acomodação dessa escola, aí você colocou no Google Maps, viu? Meu Deus, eu vou ter que pegar ônibus, como que vai ser muito longe? Aonde que eu vou ficar? Calma, que nesse vídeo eu vou fazer um tour com você aqui na principal área da cidade de Emicida, aonde fica o Campus Hub e, claro, mostrar o Campus Hub, que é uma acomodação estudantil bem popular. Então, vem comigo! E cá estamos em Emicida. A gente tem aqui, ó, um pedacinho da Emicida Marina. Tem vários barcos que ficam estacionados aqui. E a gente tá na parte principal aqui, pertinho da igreja, já vou mostrar pra vocês, de Emicida. Então, a gente vai começar a nossa caminhada por aqui. Ó, desse lado a gente tem ponto de ônibus, olha só. E a gente vai seguir aqui na frente, que tem uma pracinha, que é a parte principal aqui de Emicida, digamos, né? E é daqui que a gente vai começar a nossa caminhada. A igreja, ó, a gente já consegue ver um pedacinho dela ali. E a gente tá cedinho agora, ó. Luz da manhã. Bem gostoso, tranquilo. E olha quem está aqui. Emicida Parish Church. Uma igreja mais importante aqui da região. Bem imponente ela aqui, né? E aqui na frente tem a pracinha, que eu falei pra vocês. Tem alguns banquinhos. Então, é bem de boa, bem espaçosa. Então, quando a gente ouve, né? Não conhece muito o país. E ouve uma cidade diferente, que não seja St. Julian's ou a capital valeta. Dá um desespero, né? A gente não sabe onde que vai ficar. Se vai ser um lugar bem localizado. Em questão de localização no mapa, Emicida é uma cidade muito bem localizada. Então, você pode pensar assim, ó. Que ela está entre St. Julian's e entre Valeta, né? Que são as duas cidades, assim, muito conhecidas, né? Que quando você ouve falar em Malta, você sabe onde são essas duas cidades. Então, Emicida, ela fica no meio, entre as duas. Então, é uma boa localização. Você vai ter muito transporte público aqui. Muitas linhas passam por aqui, por ser uma região bem central. Então, você vai estar bem servido de ônibus e de transporte pra você ir. Tanto pra St. Julian's, quanto sul, norte, enfim. Por aqui, você consegue pegar vários ônibus. Em questão de mar, esse é o máximo que você consegue ter de vista pro mar. Que seria essa entrada aqui, que faz, né? Da água do mar, aqui nessa mini Bahia, onde fica a marina. Então, a gente não tem lugar, assim, pra você descer na água, né? Exatamente aqui, Emicida. É uma cidade, vamos considerar, um pouco mais central. Agora, a gente vai atravessar aqui, já, já. E aí, a gente vai seguir, ó. Aqui pra frente, a gente vai caminhar até o Campus Hub. Agora, ainda é bem cedo. Então, não tem tanto barulho de carro. Mas aqui é uma cidade, vamos considerar que barulhenta. Tem bastante trânsito aqui. Principalmente nessa parte central, porque é o caminho que você vai pra várias cidades, né? Você vai passar, muitas vezes, aqui por esse miolo, que é Emicida. Então, é uma cidade que tem bastante trânsito, bastante barulho. Meio zona, assim, sabe? Se você fica aqui, por essa parte do centro, é bastante barulhento. Esse ponto aqui, que se chama Emicida, é um ponto bem principal. Muita gente acaba fazendo baldeação aqui. Se chama Emicida mesmo, o ponto. E passam muitas linhas de ônibus aqui. Então, pra tudo quanto é canto que você quiser ir pra da ilha, né? Tem bastante número, bastante linha que passa aqui nesse ponto. Aí, aqui, ó, já na esquininha, desculpem o sol aí, gente. A gente tem Kebab Factory, que é bem famoso pra comer kebab, bem gostoso, inclusive. E ali na frente que tá a pracinha, ó, que a gente tava. Agora, a gente vai andando em direção ao Campus Hub, saindo ali da Parish Church. Demora em torno de uns 20 minutinhos saindo ali da igreja. Então, assim, vocês conseguem ter uma noção, assim, do... Né? Pra vocês chegarem ali naquela parte onde tem o mar e tudo. E aqui, na verdade, você consegue até ir pra valeta andando, né? Ou até St. Julians, se você quiser. Vai demorar em torno aí de uns 40 minutos. Mas é possível. Agora, de ônibus. Você pega um ônibus pra ir pra St. Julians do Campus Hub, por exemplo. Dá em torno de 15 minutinhos. Pra St. Julians, você vai levar em torno de 10 minutos. E, ó, vou mostrar aqui a rua pra vocês. Ó, aqui tá a rua. É uma rua bem movimentada essa daqui. Então, tem bastante barulho de carro, tá? Então, já avisando. E essas aqui, ó, são ruazinhas típicas aqui dentro da cidade de Amcida. Ó, a esquininha. Umas casas aí. E a gente vai seguindo aqui agora. Ó, casinhas típicas maltesas aqui, com o bálcone. As portinhas aqui, ó. Essas aqui estão com uma corzinha mais clara. E, ó, eu vim aqui por dentro da cidade. E não pela avenida, né? Porque é mais perigoso você ficar andando muito perto da avenida. E aqui, a gente já cai nela de novo, de qualquer forma. E aí, vocês veem que o movimento de carros aumenta. E olha que ainda não é nada, né, gente? Tá bem cedo ainda. Mas essa é a avenida principal. Tem bastante movimento aqui. Aqui na frente tem um skate park. E, ó, essa é a rua. A gente vai ter que passar dessa rotatória pra lá. E os gatinhos de malta a gente encontra em todo caminho. Olha só que bonitinho. Ai, que lindo. Agora aqui a gente já tá a uns 5 minutinhos do Campus Hub. Aqui já tem até plaquinha da universidade. Aqui, ó, que daí já vai fazer parte da universidade aqui. Vamos seguir aqui pra frente agora. Por essa rua que a gente já chega lá. E pra quem não sabia, MCIDA é casa de duas coisas muito importantes aqui de Malta. A primeira delas é a Universidade de Malta. Principal universidade do país. Universidade pública aqui. E a gente também tem o Mater Day, que fica do ladinho da universidade. Que é o principal hospital público aqui do país. São duas coisas bem importantes que ficam do ladinho do Campus Hub, que é essa acomodação. E o Campus Hub, ele é relativamente novo, tá? Então, ele não é super antigo. Foi construído há pouco tempo. Então, ele vai tá bem moderno e bem novinho. Vocês vão ver. Já vou mostrar pra vocês. E lá, além de ser a acomodação estudantil da faculdade, né? Da universidade. Também tem apartamentos que fazem parte aí das escolas, né? Que são acomodações de escolas de inglês também. Então, acaba ficando todo mundo junto. Então, é um ambiente legal pra você que quer ficar perto de estudantes, de jovens, desse ambiente no geral. Outra coisa que é muito Malta é você encontrar uma placa dessas aqui, ó. Pra você cuidar que tem gatinhos atravessando. Ó, aqui uma das entradas principais da Universidade de Malta. E aqui na frente, ó. Esse prédio mais novinho. São as acomodações do Campus Hub. E olha só quem já está aqui na frente. E, ó, o que a gente tem do outro lado da rua? Ponto de ônibus. Então, aqui, ó. Você vai conseguir pegar ônibus pra você ir pra St. Juniors. Pra você ir pra sua escola. Ó, os ônibus passando aqui na frente, ó. E, desse lado, a gente já tem o hospital. O Mater Dei. Principal hospital aqui de Malta, que eu falei pra vocês. Fica grudadinho no Campus Hub. E, por mais que tenha esses pontos aqui, ó. Tem um outro ponto de ônibus bem aqui nesse cantinho solitário. E é aqui que passa o 120, que vai pra St. Julians. Então, ele fica um pouquinho separado ali. Então, prestar atenção aí quando você for pegar o transporte. Vamos caminhar dentro do Campus Hub pra vocês verem o que tem de bom por aqui. E eu vou começar vindo aqui pelas coisas que tem desse lado. Depois a gente desce aqui na escadinha e continua, tá? Então, vamos lá na pontinha pra ver o que tem de bom. Se precisar de farmácia, ó. Tem até os médicos e os enfermeiros passando aqui, ó. Tem farmácia. É uma farmácia grande aqui, ó. Bem do ladinho do Campus Hub. Porque a gente tá do lado do hospital, não é mesmo? E algo que eu já consigo adiantar pra vocês é Aqui você vai ter as principais coisas que você precisa pro dia a dia ou numa emergência, no caso, da farmácia. Você tem o hospital do lado da sua acomodação. Você tem restaurantes. Você vai ter também mercado, café. Então, assim, você desce do seu apartamento, você tem tudo. Então, às vezes você fica pensando, nossa, eu vou ficar longe, não vai ter nada. E literalmente dentro do campus aí da residência estudantil, você tem tudo o que precisa, inclusive acesso à piscina. Aqui temos Pizza Hut, que todo mundo conhece. Tem em todo lugar do mundo, né? Aqui a gente tem um Otomã, que é um turco. Bem popular aqui também, esse restaurante. A gente tem o Burger King aqui. E agora vamos descer aqui na escada e entrar pela parte principal. E aqui, logo descendo a escada, a gente dá de cara com um supermercado muito popular aqui em Malta, que é o Elbis. Você tem simplesmente um mercado aqui, ó. Pra você fazer compras, não precisar carregar 300 sacolas. Longe, né, caminhando, ó. Você tem um Elbis, então você tá super bem servido. Tem até caixa eletrônico aqui. E esse aqui, ó, é da Euronet. Então, assim, você vai pagar taxa se você for tirar dinheiro com o Aise, por exemplo. Você vai pagar taxa aqui nesse caixa eletrônico. Porém, tem aqui se você precisar por algum motivo. Inclusive, se você ainda não criou a sua conta no Aise pra você converter reais pra euros, pra você trazer aqui na sua viagem, ter o seu cartãozinho de débito internacional pra você gastar tanto aqui em Malta quanto nos outros países que você eventualmente for viajar, você já pode criar a sua conta pelo nosso link convite que tá aqui na descrição. Porque aí você criando por esse link a sua transferência, a sua primeira transferência de até 500 euros, ela é gratuita. Então aproveita, se você está vindo pra Malta fazer intercâmbio e não fez ainda a sua conta, já cria gratuitamente aqui pelo link. E olha só o que temos aqui. Temos Hudson Store, que é, na verdade, um hub, assim, de marcas, né? Então eles vendem, ó. Por exemplo, aqui tem algumas das marcas que eles trabalham, ó. Vans, Nike, Armani, Converse. Então, é multimarcas. E tem simplesmente uma loja aqui pra caso você precise de alguma coisa. Logo na escadinha aqui, agora que a gente vai subir ali pro pátio. Subindo a escada, tem aqui, ó, um pebolinho, ó. Ready, set and play. Então, simplesmente, você vem aqui, joga um pebolinho de boas. Desse lado tem um boost, que é de sucos naturais. Então aqui, ó, ali é onde a gente subiu. Aqui a gente tem um spa, tem manicure, ó, aqui, de spas. Dá pra ver aqui as poltroninhas, com as mesinhas pra você fazer a sua unha. Então, olha só a facilidade que você já tem por aqui. E cá estamos, chegamos no pátio principal do Campus Hub. Então, ó, você vai ter vários banquinhos. Aqui tem um Starbucks pra pegar o seu cafezinho da manhã, ó. Tem um Starbucks aqui. Já pode pegar. É um Starbucks grande até. Você vai ter internet, você vai ter lugar pra você sentar, estudar. Olha só, tá vindo uma minisso. Isso aqui é nova, hein? Pode ser que quando você vem aqui estudar, já tenha. A minisso, ou minisso, né? Que é essa lojinha japonesa aqui, com várias cacarecas, coisinhas boas, baratinhas. Olha a visão que a gente tem aqui desse lado. Tem um... Uma mesa aqui, pra jogar tênis de mesa. E desse lado, tem a recepção, ó, principal do Campus Hub. Então, quando você chegar aqui, ó, pra fazer o teu check-in, da acomodação, vai ser aqui, ó, nessa recepção aqui. Tem também a academia. Entra por aqui, ó. Warehouse Fitness Studio. Aí vai pra lá. Aí tem os banheiros, né? Tem car park, pra você estacionar o carro. Banco ali, ó. O BNF Bank. E temos o quê? O restaurante japonês, asiático, né? E é bem popular esse aqui, ó. Super bom, hein? Então, você vê que você não precisa de mais nada. Que você tem tudo literalmente descendo uma escada do seu apartamento. Você vai estar com tudo aqui à sua disposição. Então, isso é muito legal. Além de ser um ambiente de estudante, né? Como eu falei pra vocês. De universidade. Então, você vai conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tanto de Malta, quanto, né? De outros países. E pra você treinar o inglês, fazer novas amizades. Então, muito legal isso. Como você vai estar estudando, né? Se precisar de uma papelaria, temos papier aqui. Se precisar imprimir algum documento, alguma coisa. Tem aqui do ladinho da recepção ali que eu mostrei pra vocês. E o interessante, ó. Que tem umas cadeirinhas. E muitas vezes eles fazem filme aqui, ó. Ao ar livre. Então, tem um telão aqui. Que legal. E aí a galera senta aqui pra assistir um filminho. Final da tarde, à noite. Muito legal essa vibe. Aqui temos um Cuba. Bistrô, pizzaria, café. Muito bom. Tem bastante opção boa de comida. Não é muito caro. Então, tem um Cuba aqui. Ali está, ó. Burger King. Aqui tem um campinho de grama e um mini golzinho ali. E aqui toda a continuação daquele restaurante Cuba ali, ó. Ele é bem grandão. Aqui, ó. Oferta de estudante. Sete euros pra você comer aqui. E você vai pegar o quê, ó. Uma pizza individual pan. Com dois toppings. E uma Pepsi, né. Um refrigerante de 330 ml. Ou uma garrafinha de água de 500 ml. Por sete euros. Oferta exclusiva de estudantes. Aqui, ó. No Pizza Hut. Do Campus Hub. E de um lado ali tem a parte de manicure e tal, né. E para os rapazes, temos Antônios aqui. Que é uma barbearia. Então, você tem uma barbearia aqui também. Do ladinho de casa. Da sua nova e temporária casa. E aí, o que vocês estão achando? Era o que vocês esperavam? O que vocês imaginavam? Ou nada a ver? Muito melhor. Deixa aí nos comentários. E, ah, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Tem uma loja de eletrônicos aqui também. Cá está a loja de eletrônicos Intercomp. Uma loja bem popular aqui em Malta também. Tem várias regiões. E tem aqui também, se você precisar comprar alguma coisa, ó. Olha só. Não tinha visto. Tem um balanço aqui no meio até. Atrás ali de onde que está a tela do filme que eu mostrei pra vocês. Aqui nessa plaquinha mostra todos os lugares. Então, aqui, ó. A piscina. Tem sala de estudos. Lounge dos estudantes. Então, a parte residencial. Os blocos, né. Então, aqui, por exemplo, ó. Tem um bloco D e E. Só que eu não vou poder mostrar pra vocês porque é fechado, ó. Então, você tem um cartãozinho aqui do Campus Hub. Depois que você fizer o teu check-in ali na recepção. Você vai receber um cartãozinho. E aí você consegue acessar essas partes aqui que só os estudantes conseguem acessar. Aqui, por exemplo, é onde fica a piscina. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. Mas fica pra lá a piscina. Mas, ó. Apenas para residente do Campus Hub. Gente, acabei de encontrar a Daniela. E aí, Daniela? Oi, gente. Quanto tempo você já tá aqui residindo no Campus Hub? Duas semanas. Duas semanas. Tá curtindo? Muito, muito. É bom que é tudo pertinho aqui. Tem tudo aqui, né. Que você precisa mercado e tal. Tudo, tudo. Tem piscina, academia, lavandaria, tudo. E você tem acesso à academia também? Tenho, tenho acesso à academia. Olha. Então, vamos lá que ela vai... Ó, ela tá com o cartãozinho. Mostra aqui pra galera. Esse aqui é do Campus. Ah, aí, ó. Então, quando você faz o teu check-in, você ganha esse cartãozinho. Isso, isso. Ó, então ela tem esse cartãozinho que a gente tem acesso, ó. Eu tava falando pra vocês que a gente não ia ter acesso lá. Agora a Daniela vai mostrar pra gente. Bora lá. Vamos ver essa piscina, hein. Ó, você tem que ser amigo de alguém que tá no Campus Hub, hein. Pra você vir na piscina. Ou você ficar nessa acomodação, né. Essa piscina é perfeita. Olha isso. Olha só, gente. Um monte de mesinha aqui. Olha essa piscina que linda. Nossa, eu amei, gente. Ó, tem até aquela partezinha aqui, ó. Fica mais molhadinha. Pra você só colocar o pé aqui, ó. Então, assim, nada mal você ter uma piscininha aqui, ó. Que você tem acesso gratuito, né. Tá incluso aqui na sua acomodação. Pra você ficar aqui. Gente, eu amei. E nesse calor que tá, até eu quero pular nessa piscina agora. Que convidativa que está essa piscina que você vai ter acesso aqui. Aqui tem um pool bar. Então, ó, tem café da manhã. Tem almoço e jantar também, ó. Então, olha que legal. Pra cá tem uma parte de gramado. É um gramado sintético, mas é um gramado, né, gente. Aí, se você quiser ficar aqui de boa. Não tiver espaço ali na piscina. Fazer um piquenique aqui, ó. Tem também essa possibilidade. E aí, o que vocês acharam? A Daniela teve que sair rapidão. Porque ela só... Encontrei ela assim, ó. Saindo já. Que ela foi fazer um passeio de barco. Com o pessoal. E aí, ela teve que sair correndo. Deu pra dar tchau. Mas, ó. Daniela, já estou te agradecendo aqui, ó. Publicamente. Pra você ter mostrado ali a parte da piscina. Porque aí a galera já sabe o que esperar aqui no Campus Hum. E fora a piscina, você também tem acesso gratuito à academia. A warehouse ali que eu mostrei pra vocês. Então, isso é muito bom. Você já tem essas duas facilidades, né? Senão, vai precisar pagar a academia ou coisa do tipo quando você estiver por aqui. Tem a desvantagem, que eu não diria que seria uma desvantagem, mas de você estar um pouquinho mais longe da escola. Das principais escolas que ficam em St. Julians, em Pátio, que você vai ter que pegar um ônibus todos os dias pra ir pra aula. Mas, por outro lado, você está num ambiente muito bom, que tem tudo super pertinho. Então, tem que ver ali, né? O que que você está buscando, enfim. Mas não se preocupe caso você caia no Campus Hub, quando você ver essa acomodação. Porque é aqui. Agora você já tem uma ideia do que que você vai encontrar quando você chegar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a ter mais ou menos uma ideia de como que é fora das paredes do Campus Hub. Como que é aqui por dentro. E se você ficou com alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. Ou se você veio e ficou aqui no Campus Hub, deixa aqui também o que que você achou dessa acomodação, dessa residência estudantil. E também, se você está vindo aqui pra Malta e você vai ficar aqui, então já deixa um alô aqui nos comentários. E curte muito esse vídeo também. É isso, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.